Olá irmãos e irmãs, graça e paz, sejam bem-vindos ao canal Quiz a Palavra de Deus. Hoje eu trouxe para vocês algumas fotos que a inteligência artificial criou com base em relatos bíblicos. Já adianto que é claro que as fotos foram criadas e elas não são reais, e algumas podem fugir bem da realidade e do contexto bíblico. Porém, como todos nós sabemos, são figuras criadas pela inteligência artificial, e não por quem realmente tudo criou, que é o nosso poderosíssimo Deus, ou por quem realmente viveu cada relato bíblico para saber exatamente como aconteceu. Os créditos para as fotos que eu vou mostrar aqui nesse vídeo estão na descrição. E antes de começar a te mostrar uma por uma e destrinchar o contexto bíblico, de cada uma que for criada, deixe seu like se você gosta desse tipo de conteúdo e ative o sino de notificações para receber o nosso próximo vídeo. Pedimos para a inteligência artificial criar imagens de acordo com relatos bíblicos. Vamos ver o resultado. O capítulo 7 relata a história do dilúvio, um evento catastrófico enviado por Deus para destruir toda a humanidade devido a sua corrupção e pecado. Deus instruiu Noé, um homem justo e íntegro, a construir uma arca para salvar a si mesmo, sua família e um par de cada espécie de animais. Gênesis capítulo 11, versículo 4 A imagem mostra a construção da torre de Babel, representando a ambição dos seres humanos em se elevar acima de Deus e a consequente confusão das línguas que Deus impôs. Josué capítulo 6, versículo 20 A imagem retrata as muralhas de Jericó desabando conforme o povo de Israel marcha ao redor da cidade, cumprindo a ordem de Deus para conquistá-la. Primeiro Samuel capítulo 17, versículo 35 A imagem mostra Davi, corajosamente protegendo suas ovelhas de leões e ursos, ilustrando sua confiança em Deus antes de enfrentar o gigante Golias. Mateus capítulo 19, versículo 14 A imagem retrata Jesus acolhendo as crianças, destacando a importância da pureza e da fé para entrar no reino de Deus. Daniel capítulo 2, versículo 31 A imagem mostra a tradução que Daniel fez do sonho do rei Nabucodonosor, que o perturbava profundamente. No sonho, o rei viu uma grande estátua composta por diferentes materiais, representando diferentes impérios. Daniel capítulo 4, versículo 30 A imagem retrata a grandeza do reino de Nabucodonosor. Apocalipse capítulo 12, versículo 7 A imagem mostra o arcanjo Miguel em batalha com o dragão, simbolizando o conflito entre o bem e o mal. Êxodo capítulo 17, versículo 1 Esta imagem retrata uma das paradas que os filhos de Israel, junto com Moisés, fizeram quando partiram do deserto de Sim. Gênesis capítulo 4, versículo 8 Nesta imagem, vemos Caim atacando seu irmão Abel no campo, por causa da inveja. Dá para sentir aqui do outro lado a dor e o sofrimento dessa foto. Essa foi a imagem que a inteligência artificial criou que mais me impactou. E aí, o que você sentiu? Êxodo capítulo 14, versículo 21 Aqui mostra o momento que Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor, por um forte vento leste, soprou toda aquela noite, fazendo com que o mar se retirasse, tornando a terra seca e o mar dividido. E assim, os filhos de Israel puderam passar. Mateus capítulo 2, versículo 1 Na imagem, vemos alguns reis magos que vieram do oriente para Jerusalém, assim que souberam que Jesus havia nascido em Belém, na Judéia. No versículo em si, dizem uns reis magos, e não três, como a maioria conhece na história bíblica. Por isso, vemos quatro reis magos na imagem. E a inteligência artificial retrata aquilo que escrevemos para ela. Gênesis capítulo 41, versículo 40 Aqui, vemos José sentado no trono, assim que faraó passa seu reinado para ele. E José se torna rei sobre toda a terra do Egito. Primeiro reis, capítulo 18, versículo 38 A imagem mostra o profeta Elias, logo após ele clamar ao Senhor no Monte Carmelo. Então, caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. Juízes capítulo 16, versículo 4 Aqui, a inteligência artificial fez uma imagem de como seria Sansão e Dalila. Jonas capítulo 1, versículo 17 Esta imagem é orpilante, não? A inteligência artificial montou a cena em que o Senhor ordenou que um peixe grande engolisse Jonas por causa de sua desobediência, quando o ordenou que fosse para Nínive. Jonas ficou por três dias e três noites na barriga do peixe. Apocalipse, capítulo 21, versículo 18 Retrata uma das descrições de Paulo sobre o reino dos céus, quando um dos sete anjos lhe mostrou a cidade santa. Em um dos versículos de Apocalipse 21, Paulo descreveu que a muralha é de jaspe e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Daniel capítulo 3, versículo 25 Essa passagem da Bíblia sempre mexe muito comigo. Aqui temos o momento em que Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, estão na fornalha de fogo ardente. O rei Nabucodonosor foi quem ordenou jogar eles lá, porém o fogo não teve poder nenhum sobre eles. O quarto homem da imagem, na verdade, seria o anjo enviado por Deus para os livrar da situação. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 A imagem mostra o momento em que todos se reuniram para celebrar o dia de Pentecostes. Gênesis, capítulo 1, versículo 1 O começo de tudo O começo de toda a criação A imagem retrata o início de tudo O princípio da criação de Deus No princípio, Deus criou os céus e a terra Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 23 Na imagem, temos Paulo e Silas na prisão E a forma como eles foram libertos pelo poder de Deus é maravilhoso, meus irmãos. Você conhece esse milagre? Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 22 A imagem mostra o momento em que Paulo se levanta no meio do Areópago para pregar em Atenas A pregação dele fez muitos crerem e se converterem a Jesus Mateus, capítulo 5, versículo 3 Essa imagem nos relembra o mais famoso sermão da montanha onde Jesus ensina sobre as bem-aventuranças Daniel, capítulo 6, versículo 16 Aqui, a inteligência artificial criou Daniel na cova dos leões O rei Dário ordenou que ele fosse jogado lá Gênesis, capítulo 22, versículo 13 Essa passagem também é muito forte Percebemos a bondade de Deus quando confiamos nele Aqui mostra o carneiro que Deus enviou para que Abraão entregasse como holocausto no lugar do seu filho Isaac Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 Aqui temos o profeta Ezequiel quando recebeu o chamado de Deus e se vê no vale dos ossos secos E aí, gostou? Conte nos comentários qual foi a imagem que a inteligência artificial criou que foi mais impactante para você Compartilhe esse vídeo e clique em gostei Até o próximo vídeo Deus abençoe sua vida